Jardim Olímpico, região leste de Aparecida de Goiânia. É aqui que fica a sede do Goiânia Esporte Clube. Os sinais de abandono do clube, criado em 1938, podem ser vistos logo na entrada, onde até as letras que identificam o clube estão danificadas. Circulando em volta do centro de treinamento, vimos que a situação é ainda pior. O mato toma conta das calçadas. Nos fundos, os muros estão abertos em vários locais. Aqui, uma árvore gigante caiu sobre o muro, na rua F4. Sem vigilância, qualquer pessoa pode entrar no local, inclusive usuários de drogas e criminosos. Quando entramos no clube, os sinais de abandono são ainda maiores. A bandeira do Goiânia tremula rasgada. O ônibus fica estacionado. Afinal, nem jogadores e equipe técnica o clube tem mais. Nos gramados, nem sinal de treinos. Tanto abandono provoca a revolta dos torcedores e ex-atletas do clube. Augusto jogou no Goiânia entre os anos de 1981 e 1986. Foi lateral direito do clube. Nessa foto, feita em 1984, ele aparece com o time completo. Foi um craque do Goiânia. Ao entrar no centro de treinamento de hoje, Augusto não esconde a frustração. Hoje é muito triste a gente ver o Goiânia nessas condições, porque eu, por exemplo, quando cheguei aqui, não tinha uma casa aqui em volta, nem nada. Mas o Goiânia, mesmo assim, isso aqui era um brinco, era uma concentração bem cuidada, bem zelada. Hoje está tudo aí, apesar que tem algumas pessoas tentando fazer alguma coisa, mas está praticamente em completo abandono, né? Alguns campos ali que estão sendo recuperados e tal. Não sei, quem sabe não vai reviver. É nascer novamente. Torcedor do Galo, desde 1968, Lindomar também vê com tristeza o desmonte do clube. Dói na alma, gente, que é torcedor mesmo, de sangue, de coração. É muito triste ver uma situação dessa. Um dos clubes mais tradicionais de Goiás, o Goiânia surgiu em 1936, mas foi fundado oficialmente em julho de 1938. Tem o Galo Carijó como mascote. A história do Goiânia é digna de respeito. O clube possui 14 títulos do Campeonato Goiano Profissional. Foi o primeiro time goiano a conquistar a Copa Brasil Central em 1967. Chegou a participar de quatro edições do Campeonato Brasileiro e duas da Copa do Brasil. Mas são as polêmicas fora de campo que vêm chamando a atenção nos últimos anos. Uma delas em 2000, quando o presidente do clube, Arione José de Paula, foi destituído do cargo. A Assembleia foi marcada por troca de acusações e ameaças. Depois que Alexandre Godói assumiu a presidência, o clube parou de vez. A sensação que o visitante tem ao entrar nas dependências do Goiânia Esporte Clube é que o time não existe mais. Por todos os lados, apenas obras inacabadas ou prédios abandonados caindo aos pedaços. A construção dessas duas quadras de futebol está paralisada. O que sobrou dos tijolos da obra estão no meio do mato. Ao lado, o alojamento onde ficavam os atletas está cercado pelo lixo e embalagens, como copos, servindo como criadouro do mosquito da dengue. Nos fundos desse prédio, o cenário é ainda pior. Filho de um ex-jogador do Goiânia e conselheiro do clube, esse empresário conta que um projeto foi criado para aproveitar esse espaço. Mas por falta de gestão, nada saiu do papel. A gente tem um amigo nosso, engenheiro, que já tinha até pegado aporte financeiro. A gente ia construir desse lado direito aqui a academia e do lado esquerdo aqui é brigada, brigada de incêndio. Já estava o projeto pronto e a gente precisava ter executado esse projeto aí. Por que não foi para frente? O pessoal nos deu abertura para a gente executar o projeto e a gente ficou um pouco decepcionado com essa situação aí. Além da grande quantidade de madeira no local, é possível ver que as obras de construção do alojamento não foram concluídas. Durante a gravação dessa reportagem, o atual presidente do Goiânia esteve no local e tentou justificar a crise do clube e o abandono do centro de treinamento. O clube não tem nenhum patrocínio, o clube não tem ninguém para ajudar. Realmente precisamos de ajuda, nós fizemos aí um campeonato onde não tinha dinheiro para pagar os jogadores. Vivemos realmente de ajuda, não é patrocínio, é ajuda, o Goiânia vive de ajuda. Muitos torcedores gostam de ajudar. Tem um exemplo que o Tião Melancia, por exemplo, ajuda muito o clube. Agora outros torcedores não ajudam praticamente nada. Daqui a loucura uma época deu uma caixa d'água para a gente, mas ficou por isso mesmo. Alexandre Godói, que assumiu o clube numa polêmica e tumultuada decisão, nos dá uma notícia ainda pior. A área de quatro alqueires, onde funciona o centro de treinamento, não pertence mais ao clube. Foi vendida num leilão para quitar dívidas. O grupo comprou essa área e ficou de fazer os prédios e passou alguma parte para o Goiânia. Hoje a nossa briga realmente é de tentar conseguir uma área nova para o Goiânia para conseguir fazer uma estrutura adequada, uma estrutura viável para um time de futebol. Nós sabemos que a estrutura do Goiânia hoje é bem precária. Nós temos uma reportagem de 2018, quando nós entramos aqui, inclusive da parte de cima do Goiânia, que nós conseguimos revitalizar, reformar para dar uma qualidade para o jogador profissional. Hoje vocês alugam essa área? Essa área hoje a gente não paga aluguel. Ela foi cedida pelos compradores, que tem uma parte ainda, para que a gente possa treinar o time, porque o Goiânia não fica sem lugar nenhum para treinar. Então o Goiânia hoje não tem um local para treinar, um local para ser Goiânia. O encontro do presidente com os torcedores e conselheiros teve bate-boca e troca de acusações. Torcedores e conselheiros garantem que nem todos sabem da real situação do Goiânia. Para eles, o clube chegou a esse ponto por causa de sucessivas gestões fracassadas. Eu vejo a questão de egoísmo por parte de dirigentes, falta de profissionalismo, é muita falta de profissionalismo. Um clube de futebol hoje em dia, ele tem que ter um projeto de consultoria financeira, um projeto de aviabilidade econômica, ele tem que agregar vários torcedores. E do jeito que o Goiânia está levando, não agrega nenhum torcedor mais. Ninguém pode mais ser sócio do Goiânia. Esse ano eles não conseguiram subir o Goiânia, não conseguiram subir o Goiânia para a primeira divisão, não conseguiu, não sei por quê. Não sabe por quê? Não sei por quê, porque era o Goiânia subir, né? Não subiu. Diante do desmonte do Goiânia Esporte Clube, resta aos torcedores e conselheiros as boas lembranças desse lugar, que já mereceu destaque no futebol goiano. Além das abelhas e lagartixas, o centro de treinamento do galo está tomado por um morador perigoso. O mosquito é de Zegipte, que transmite doenças como a dengue. Conselheiro do clube e filho de um ex-jogador do Goiânia nos anos 60, Luiz Cláudio nos leva até essa área, que também está abandonada. Quem vê toda essa estrutura, esse bloco aqui hoje, nem imagina. Mas essa área aqui já serviu como alojamento, inclusive, para a seleção brasileira. Vários astros já se hospedaram aqui. Hoje, a gente vê de janelas quebradas, infiltrações para todos os lados. Nessa área que a gente vê aqui, alguns golzinhos abandonados. E aqui, pela janela quebrada, pelos vidros quebrados, a gente pode ver alguns equipamentos aqui de academia. Tem aqui também algumas máquinas utilizadas em lavanderia. Um local realmente muito abandonado. Sinais aqui realmente de abandonos. Caminhando aqui, a gente percebe que os sinais de deterioração estão por todos os lados. Janelas quebradas, vidros quebrados e o sinal que não tem ninguém. Pelo menos aqui não tem ninguém para nos receber. Tem aqui esse galão cheio de larvas de mosquito da dengue. Olha ali, cheio de larvas aqui nessa região. Ou seja, aqui é um verdadeiro criadouro do mosquito da dengue, como a gente pode ver. Então, toda essa área aqui, hoje está assim, abandonada. Uma tristeza para os sócios do Goiânia, como é o caso do Cláudio. O Cláudio é daqueles torcedores que seguiam o clube para as cidades do interior. Onde o Goiânia estava, ele estava junto. E vendo isso aqui hoje para vocês, Cláudio, é uma grande decepção. É enorme, é enorme decepção. Saber que o Goiânia foi um grande time, a academia do futebol goiano, hoje está deixado ao léu aí, está abandonado. É muito triste. Só para a gente ter uma ideia, Cláudio, quais foram os astros da seleção de 82 que se hospedaram aqui? Zico, Falcão, Júnior. Essa grande seleção de 1982. Essa foi a seleção que hospedou aqui e viu a grandeza do time do Goiânia Esporte Clube. Ver isso aqui hoje então para vocês, torcedores, é muito triste. É lamentável, realmente é muita tristeza. Mas a gente está aqui firme tentando ver se unimos os torcedores para poder reerguer novamente o Goiânia e colocar ele no seu devido lugar. Fizeram uma limpeza aí parcial, mas não resolve. Nós temos aqui, trabalhar com o Goiânia, é todo dia, todo dia tem que trabalhar para novamente ser um grande time de futebol. Onde era a piscina privada do alojamento, que também foi usada pela seleção brasileira de 1982, hoje só se vê uma caixa vazia, cheia de mato e folhas secas. Para mim ver isso aqui hoje dessa forma é muito complicado, é muito ruim. Hoje está abandonado, não tem mais nada. Social não tem mais, não tem nada. Na verdade, hoje não tem nada. Apesar de admitir que o clube não tem dinheiro em caixa, não tem patrocínio e nem condições de contratar jogadores e comissão técnica, o presidente do Goiânia disse que busca saídas para o clube. Já estamos em contato com a prefeitura de Goiânia, já está praticamente resolvendo a situação. A gente espera que no máximo aí, no final de fevereiro para março, o Goiânia já tem uma área dele para fazer um CT, para fazer um clube realmente que dê dignidade para a torcida, para o clube que é um clube que leva o nome da capital. A gente fica muito chateado, muito triste com isso, mas realmente precisamos de ajuda mesmo, principalmente do poder público.